É noite de Halloween, não há uma alma à vista Eu ouço passos, quem está vindo? Eu vejo fantasma! Ah não! Eu vejo fantasma! Corra! Eu vejo fantasma! É noite de Halloween, não há uma alma à vista Eu ouço passos, quem está vindo? Eu vejo um zumbi! Oh não! Eu vejo um zumbi! Cuidado! Eu vejo um zumbi! É noite de Halloween, não há uma alma à vista Eu ouço passos, quem está vindo? Eu vejo um vampiro! Oh não! Eu vejo um vampiro! Socorro! Eu vejo um vampiro! É noite de Halloween, não há uma alma à vista Eu ouço passos, quem está vindo? Eu vejo uma bruxa! Oh não! Eu vejo uma bruxa! Me salve! Eu vejo uma bruxa! É noite de Halloween, não há uma alma à vista Eu ouço passos, quem está vindo? Eu vejo um esqueleto! Oh não! Eu vejo um esqueleto! Se esconde! Eu vejo um esqueleto! Eu vejo um esqueleto! Cuidado! Os monstros estão à solta Se você está sozinho, avise seus amigos Os fantasmas e as bruxas saindo do escuro A campainha vai tocar e você vai escutar! Olá! É o Halloween! Somos a turma mais sinistra que você já viu! Olá! É o Halloween! É melhor se preparar, você vai se assustar! O ar está fresco e a luz está cheia Acenda sua luz antes que os zumbis mudam As bruxas cozinhando e os zumbis estão olhando A campainha está tocando, eles estão te chamando! Olá! É o Halloween! Somos a turma mais sinistra que você já viu! Olá! É o Halloween! É melhor se preparar, você vai se assustar! Cuidado! Os monstros estão à solta Se você está sozinho, avise seus amigos Os fantasmas e as bruxas saindo do escuro A campainha vai tocar e você vai escutar! Olá! É o Halloween! Somos a turma mais sinistra que você já viu! Olá! É o Halloween! É melhor se preparar, você vai se assustar! O ar está fresco e a luz está cheia Acenda sua luz antes que os zumbis mudam As bruxas cozinhando e os zumbis estão olhando A campainha está tocando, eles estão te chamando! Olá! É o Halloween! Somos a turma mais sinistra que você já viu! Olá! É o Halloween! É melhor se preparar, você vai se assustar! Sou feliz! Uouu! Uouu! 31 de Outubro é um dia especial Todos se vestem de uma forma Nada convencional Somos uma família, nós somos os Super Supremes Queremos lhe desejar um Halloween assustador Eu não tenho medo de você Se você acha que você é assustador Espere até conhecer a minha família Huck é uma vampira, ela está toda de preto E quando a lua está cheia, ela se transforma em um morcego Com sua risada assustadora e suas presas de vampiro É minha coisa favorita ser um vampiro assustador Não é um zumbi, ele anda e tropeça Se atrapalha com as mãos e ele resmunga quando fala Suas roupas são bagunçadas, como você pode ver É minha coisa favorita ser um zumbi assustador Gigi é uma bruxa e o seu cabelo é verde Ela monta em sua vassoura e ela voa pelos lugares Ela ri assim Hi, 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 ser uma bruxa assustadora É minha coisa favorita Somos uma família Nós somos os Super Supremes Queremos lhe desejar Um Halloween assustador Mamãe é uma mônia Se você ainda não sabe Ela está toda enrolada Da cabeça aos pés Anda toda dura E não dobra os joelhos Ser uma múmia assustadora É minha coisa preferida Papai é um monstro Ele tem grandes pés Ele pisa forte no chão Mas tem um grande coração Ele nos leva pra passear Na noite de Halloween Ser um monstro assustador É minha coisa favorita Somos uma família Nós somos os Super Supremes Queremos lhe desejar Um Halloween assustador Somos uma família Nós somos os Super Supremes Queremos lhe desejar Um Halloween assustador A fogueira está queimando Quente barulhenta A sombra está dançando Pra frente e pra trás As abóboras sorrindo Atrás de você Meia noite está chegando A bruxa vai aparecer É noite de Halloween 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 Cuidado! Os fantasmas e monstros estão por toda parte! Os zumbis estão rondando Os zumbis estão rondando Pra lá e pra cá É noite de Halloween É noite de Halloween É noite de Halloween Ha, 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 noite de Halloween Vamos encontrar um lugar seguro A fogueira está queimando Quente barulhenta A sombra está dançando A sombra está dançando Pra frente e pra trás Abóbora sorrindo Atrás de você Meia noite está chegando A bruxa vai aparecer É noite de Halloween, é noite de Halloween Ha 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 ha, noite de Halloween É noite de Halloween, é noite de Halloween Ha 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 ha, noite de Halloween É hora de ir para casa Te vejo no próximo dia das bruxas Até mais Mãe, você poderia nos ler uma história de Halloween? É, mãe, por favor. Bem, eu não sei, eu não quero que vocês tenham pesadelos. Não vamos, eu prometo. Eu prometo também. Bem, tudo bem então. Que tal este? Cinco monstrinhos. Ah, isso parece muito assustador. Não se preocupe, Buggy. A gigilha ou essa pra mim ontem não é nada assustador. Ok, vocês dois. Vamos nos acomodar e eu lerei a história. Cinco monstrinhos da noite de Halloween Saíram para dar uma volta e assustar. O papai monstro disse Monstrinhos, voltem! Mas só quatro monstinhos voltaram. Um, dois, três, quatro... Hum, apenas quatro. Quatro monstinhos da noite de Halloween Saíram para dar uma volta e assustar. O papai monstro disse Monstrinhos, voltem! Mas só três monstrinhos voltaram. Um, dois, três... Hum, apenas três. Três monstinhos da noite de Halloween Saíram para dar uma volta e assustar. O papai monstro disse Monstrinhos, voltem! Mas só dois monstrinhos voltaram. Um, dois, apenas dois. Dois monstinhos da noite de Halloween Saíram para dar uma volta e assustar. O papai monstro disse Monstrinhos, voltem! Mas só um monstrinho voltou. Um, ó céus! Um monstinho da noite de Halloween Saíram para dar uma volta e assustar. O papai monstro disse Monstrinhos, voltem! Mas nenhum monstrinho voltou. Oh, 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 oh E todos os monstrinhos voltaram E todos os monstrinhos voltaram Os meus pequenos monstrinhos Cinco monstrinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o zumbi e o zumbi disse Chega de monstrinhos pulando na cama! Quatro monstrinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o vampiro e o vampiro disse Chega de monstrinhos pulando na cama! Três monstrinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou a bruxa e a bruxa disse Chega de monstrinhos pulando na cama! Dois monstrinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o esqueleto e o esqueleto disse Chega de monstrinhos pulando na cama! O monstinho pulando na cama Ele caiu e bateu e bateu a cabeça Mamãe chamou o fantasma e o fantasma disse Coloque todos os monstros de volta na cama! Tento de vampiro, tento de vampiro, onde está você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Tento de vampiro, tento de vampiro, o que você faz? Eu vou como morcego, é isso que eu faço! Tento de zumbi, tento de zumbi, cadê você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Tento de zumbi, tento de zumbi, o que você faz? Bota os pés, bota os pés, é isso que eu faço! Tento de zumbi, tento de zumbi, cadê você? Dedo esqueleto, dedo esqueleto, onde está você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo esqueleto, dedo esqueleto, o que você faz? Chacoalho, 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 é isso que eu faço! Dedo fantasma, dedo fantasma, onde está você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo fantasma, dedo fantasma, o que você faz? Eu digo bu, eu digo bu, é isso que eu faço! Dedo de bruxa, dedo de bruxa, onde está você? Aqui estou, aqui estou, como vai você? Dedo de bruxa, dedo de bruxo, o que você faz? De vassoura eu vou pra lua, é isso que eu faço! Dedo de bruxa, dedo de bruxa! Ahahahah! Ahahahah! Tchau.